Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vocês vão ver juntinho comigo como é que está ficando a obra aqui na minha casa na Holanda. Gente, essa obra parece obra de igreja. Quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que eu e o Mouros nós compramos essa casa aqui. É uma casa bem antiga, bem antiga e precisava de muita reforma. Na verdade, precisava de reforma em tudo. Então, o que nós fizemos? Começamos a reformar a casa no andar de cima. No outro vídeo, eu vou tentar localizar esse vídeo para quem não assistiu poder assistir. A parte de cima dessa casa, na verdade, é um sótão, porque tem o telhado, toda a parte de baixo dessa casa é de tijolo. A parte de cima, que é onde tem a estrutura do telhado, é toda em madeira. Mas as pessoas aqui, elas geralmente aproveitam essa parte de cima para fazer sempre alguma coisa. E eu e o Mouros, a gente resolveu transformar em uma suíte. É isso mesmo, porque a gente desce que é uma suíte. Porque aqui embaixo, gente, a gente tem um quarto, tem banheiro e tudo, mas não é uma suíte. Então, a gente resolveu transformar lá em cima. Então, eu quero ver o que o seu Mouros fez. Mouros não está em casa. Hoje o Mouros saiu e eu estou aproveitando para estar mostrando tudinho aqui em cima para vocês. Vou começar pela escada. Tem muita bagunça aqui, gente. Tem sapato do Mouros, de trabalho do Mouros, tem ferramenta, enfim, é isso. Eu gosto dessa escada. Por que eu gosto dessa escada? Olha só, deixa eu mostrar. Porque ela faz um leve, ela não é uma escada reta. Ela é um pouco, ela faz assim um arredondado lá em cima. E eu sou a louca das curvas, eu adoro. Então, eu gosto dessa escada. Mas a única coisa que eu não gosto nessa escada é que ela é muito estreita. Essa escada aqui, eu não sei, deve ter 80 centímetros. Vou medir. Enfim, não tem mais do que isso. Então, eu acho ela muito, muito, muito estreita. No Brasil, a medida padrão para a escada é 80 centímetros também. Porém, eu acho muito, muito, muito estreita. Principalmente quando ela fica assim, entre duas paredes, como essa daqui. Então, parece que ela é menor ainda. Então, a única coisa que eu mudaria na minha casa é que eu gostaria de ter uma escada um pouco maior. Tipo, com um metro. Eu acho que um metro de escada é bastante confortável. Então, mas essa daqui não tem como mexer, né? Porque já é da casa, enfim, a gente ia ter muito trabalho com a estrutura. E aqui na Holanda, se você for mexer na estrutura da casa, enfim, é muito, muito caro. Obra aqui na Holanda, gente, é caríssimo. Por isso que o Mores faz a maioria das coisas. Por isso que demora, né? Porque ele sozinho para fazer é difícil. Então, vamos lá. A escada, eu gosto. Tem carpete, que é muito antigo, mas a gente deixou, por enquanto a gente vai trocar, claro, no futuro. Mas, como a gente está começando de cima, então é o que tem. Tem esse corrimão que talvez a gente vá trocar, porque essa cor estranha, enfim, tem... Nem dá, enfim, gente. Aqui embaixo tem que mexer em muita coisa. Mas eu vou levar vocês lá em cima. Tem um pouco de eco, mas eu estou amando. E eu já vim aqui em cima umas 10 vezes para poder olhar, né? Para ver, porque a gente vai ter que comprar móveis novos aqui para cima. Enfim, para ficar tudo bonitinho. Quem não viu ainda, então não vai ter noção de como era antes. Gente, mas isso aqui era o horror. O O do Borogodó. Era horroroso. E olha como que está. Já está ficando com o cara de quarto, com estúdio, não sei. Bem, o quarto vai ser aberto. A gente resolveu deixar aberto aqui mesmo, né? E o Mouros aqui em cima, ele trocou os vidros. As janelas, ele reformou. Aproveitou algumas coisas, porque também é muito caro. Mas trocou essa base aqui. Olha, foi trocada, botou novinha, que é madeira. Os vidros, ele colocou duplo, porque não era duplo aqui em cima. Então, faz muito frio, né? E a gente tem esse coisa aqui para aquecer, que é... Eu não sei como que se chama, acho que é termo... Termo, não sei das quantas, termofonda. Aquecedor, gente, vamos falar assim. Aquecedor. Então, tem esse aquecedor. Se não colocar, morre congelado. Então, nós tivemos que trocar todos os vidros da janela, que também não é barato. Duplo. Também não entra som lá de fora. Essa janela aqui também, para ficar bastante iluminado. Olha, Mouros aproveitou isso aqui. Mas em cima, vocês podem ver que é novinho. Reformou, né? Toda a janela, essa base aqui. Que ele não cobriu, só Jesus. Mas eu não sei se a gente vai deixar assim mesmo, ou se vai pintar de branco. Eu ainda não perguntei para o Mouros. Porque, gente, eu cheguei aqui no domingo à noite. Hoje é terça, né? Mas eu já estou assim, doida para começar já. Arrumação aqui em cima. Algumas vigas, deixa eu mostrar, ficaram aparentes. Ah, Verônica, ficou muito aparente. Mas isso aqui faz parte da estrutura do telhado. Então, a gente não teve como mexer. Porque se tirar essas vigas, cai o telhado na cabeça da gente. Aí não tem como, né? Ficou lá em cima sem bolsar e sem fazer acabamento. Seu Mouros disse que vai fazer. Quero ver, entendeu? Está lá. A gente precisa da minha ajuda para poder terminar lá. O outro lado já fez. Tem que pintar, gente, ainda. Essa parte aqui só está emmaçado. Olha, mais vigas aqui, olha. Essas vigas todas atravessando. Não é muito alto. Ficou baixo. Olha, eu não alcanço. Mas eu acho que... Ah, tá bom, gente. Não tinha como tirar. Ou a gente deixava assim. Ou então não ia dar para fazer aqui. Usar aqui como quarto, né? Mas não dava para poder mexer na estrutura de todo o telhado. Então, esse lado aqui, que é o canto, é onde a gente quer botar. Essa parte aqui que eu quero colocar um guarda-roupa, que não vai dar para botar um guarda-roupa muito grande. Porque tem essa coluna no meio, está vendo? Mas é a parte mais alta. É a parte mais alta. É bem alta. Porque o telhado daqui é assim, olha. É assim. E para trás ele é assim. Então, esse canto ficou alto. Aí aqui vai ficando mais baixo, mais baixo. Olha. Vou ficar de longe para vocês terem uma ideia. Olha lá como é. Vendo? Tem essa caída para cá. Mas o espaço é muito, muito, muito bom aqui. É um desperdício. Então, a gente preferiu investir um pouco mais. E ter esse espaço aqui aconchegante e livre para a gente. Tinha essa porta que o Mouros aproveitou também. Está boazinha. Porta antiga, né, gente? Mico Mouros, que horrível. Mas está boa a porta. Só precisa pintar, né? Tem esse vidrinho aqui. Enfim, por enquanto, vai ficar essa mesma. Está vendo? Vai ficar assim. Está, está, não. Está embaixo da minha. Acho que o Mouros vai tirar. Não sei, gente. Não sei se ele vai tirar essa porta, não. Eu acredito que não vai, não. Porque ele já colocou isso aqui em volta. Isso aqui não tinha. Entendeu? Talvez vai deixar por enquanto. Porque realmente, gente, é muito, muito, muito caro para fazer qualquer coisa de obra aqui na Holanda. Então, é o que tem para hoje. Acho que ele vai deixar essa porta por enquanto. O banheiro. O banheiro. Porque a gente quer usar. Eu quero mudar logo as coisas aqui para cima. Enquanto eu estou aqui na Holanda. Porque depois eu volto para o Brasil. E o Mouros também vai para o Brasil para poder passar uma temporada lá. Então, a gente quer deixar essa parte de cima aqui toda finalizada, tudo arrumadinho. E é isso, né? Essa parte daqui é o box. A gente colocou o piso até em cima. Eu achei bem lindo. Colocou até em cima. Ali naquele cantinho ali. Mouros fez um ralo. Olha. Só não entendi a cor daquele ralo, né? Aquela pedra ali em cima. Não entendi, não. Por que aquela cor, não? Mas tudo bem. Eu vou chorar agora, né? Deixar para chorar depois. Mas aquela cor lá, nada a ver. Esse piso, gente. Mouros não cobriu. Então, ele está empoeirado. Mas é um piso com uma qualidade muito boa. E ele parece granito. Ele é meio crespinho, né? Acetinado, né? Ele é maravilhoso. Eu fui escolher junto com o Mouros e eu amei esse piso. Esse é o vaso sanitário. Ele é suspenso. Deixa eu mostrar. Ele é suspenso. Ele não tem... Ele não tem aquela base, né? Não encostado no chão. Ele fica suspenso. Acho também interessante. Não sei se tem desse modelo de vaso sanitário no Brasil. Mas eu acho bem interessante. Porque você não tem aquele pé, né? E a banheira que é a minha queridinha. Minha queridinha. Que é essa banheira aqui. Que eu quero uma sim no Brasil. Para mim, que eu não sou obrigada. É uma banheira que cabe em duas pessoas. E eu acho maravilhosa. Aqui está todo... Todo... A parte de acabamento, né? De hidráulica, de acabamento. Isso aqui é um peso do cão. É muito, muito pesado. Gente, é muito pesado. Eu nunca tinha visto um troço tão pesado assim. São metais assim... Com qualidade boa, né? Olha isso aqui. O peso da mão. Enfim, é para colocar tudo aqui no banheiro. Ah, o Mouros trocou também essa pedra aqui. Que não tinha. Acho que era uma pedra de madeira. Uma coisa de madeira. Um acabamento de madeira. E o Mouros botou uma pedra parecida com um chão. Para combinar. E trocou também algumas coisas da janela. Esse lado aqui, gente... Deixa eu virar. Tá vendo como é que ficou? Mas eu achei um charme. Eu gostei. Embora tenha ficado com essas vidas assim... Olha, no meio do caminho. Mas eu gostei. Eu acho que o resultado foi... Foi melhor do que eu esperava. Até ali dentro também. Que essa parte aqui... É a parte que vai... O vaso aqui. O espelho também... A gente já comprou. Está ali no chão. O espelho. E aqui vai o lavatório. Que eu não mostrei para vocês. Então ficou separadinho. Aqui o... Eu estou mostrando tudo ruim, né, gente? Aqui ficou a parte do banho. Que tem que botar ainda... Vidro, né? Um brindex. Uma coisa para separar. Ficou essa parte aqui da banheira. Que eu falei para ele que eu queria a banheira. Olhando para o quintal. Porque lá é o nosso quintal. Está vendo? Lá é o nosso quintal. Essa janela aqui. Está dando para o telhado da nossa cozinha. Olha. E lá atrás é o nosso quintal. Então, não tem como ninguém ver aqui dentro. Mas a gente na banheira... A gente tem a vista lá de baixo. Então, ficou perfeito. E aquele cantinho ali... A gente separou para colocar vaso. Lavatório. Enfim. Eu amei, amei, amei. Outra coisa que eu amei... Ah, deixa eu mostrar para vocês o lavatório. Que eu também amei, gente. Amei, amei, amei. Olha esse lavatório aqui. Que lavatório diferente. Olha isso. Está aqui no chão, né? Acho que embora... Sei lá. Fui pegar, não aguentou carregar. Deixou aqui no meio do caminho. Enfim. Olha. Olha esse lavatório aqui. Como ele é lindo. Eu adorei. Diferente. Por quê? Porque a gente não tem muito espaço no nosso banheiro. Então, não teria espaço para estar colocando um móvel, né? Um armário. Porque é pequeno lá. E aí, o Moris comprou essa daqui. Eu amei. Eu já havia visto. Achei ela bem linda. Bem interessante. E olha. Eu gostei. Gostei bastante. Então, vocês escrevem aí. Se vocês gostaram da minha pia. Não sei se está dando para ver. Olha. Aqui, coloca a torneira. É muito pesado, gente. Não tem como nem pegar. É o peso do cão. E ela é assim, olha. Ai, eu estou apaixonada por essa... Olha. Por essa... Por essa pia. Entendeu? E outra coisa que eu também estou amando aqui. Que também colocou. Que eu ainda não tinha visto. É o piso. O piso. Eu também queria muito um piso assim. Na minha casa lá no Brasil. Eu não sei, né? Se vai dar, né? Olha aqui. Está todo com esse coisa aqui para não sujar, né? Porque como está pintando, está fazendo as coisas. Mas eu descolei aqui para ver que a gente é dessa, curiosa, né? Olha aqui. É um piso de madeira. Ai, eu estou apaixonada. E eu vou ver se eu encontro parecido para colocar lá na minha casa no Brasil. Entendeu? Lindo, lindo, lindo. Estou apaixonada por esse piso aqui. Então está tudo forradinho. Mas ainda vai passar uma coisa em cima. Porque ele é de madeira, mas tem que botar um produto. O Moris falou que tem que botar um produto em cima, um óleo. Não sei exatamente o que é. Ai, parece que vão vir semana que vem. Para poder fazer isso. Então eu e o Moris, a gente vai ter que terminar a pintura. Deixa eu segurar assim. Porque eu estou sem tripé, gente. Larguei em casa ou coisa. Eu tenho que comprar outra aqui na Holanda. Então eu vou aproveitar. Eu e o Moris, a gente vai terminar, né? De pintar aqui. Então eu estou muito entusiasmada porque eu quero deixar tudo arrumadinho. Botar cortina. Cortina ou persiana, né? Eu não sei. Acho que persiana é melhor. Porque não tem muito espaço para cortina dessas janelas. Então você que assistiu esse vídeo aí. Se você tiver alguma dica, né? Para estar me dando aqui na decoração do nosso quarto. Barra suítes. Barra estúdio. Enfim. Que eu quero fazer um espaço bem gostoso. Você coloca aí nos comentários. Coloca aí também. Se vocês gostaram. Do vídeo. O que vocês mudariam. O que vocês colocariam. O que vocês fariam de diferente. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E deixem um joinha. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.